Hello! Olá meninas, mais uma aula de língua inglesa e essa semana nós iremos ver a role play. A role play. Tia Nardi, o que significa? Significa mudança de comportamento, tá certo? Significa dramatizar, significa interpretar, são as mudanças do dia a dia, os comportamentos, os papéis que você tem todos os dias, olha você é aluno, olha você é filho, olha você é pai, tá certo? Professor, vamos pro que eu utilizo, olha eu sou mãe, olha eu sou professora, né? E essas são as mudanças. Tia Nardi, de onde é que surgiu? O que é que veio? Ele veio, pessoal, uma brincadeira, um jogo, ou seja, desde pequena nós mudamos, nós interpretamos esses papéis, tá? Nós muitas vezes brincamos de médico, brincamos de casinha, brincamos de ser mãe, brincamos de ser professora, tá? Então, desde pequena que nós já temos essas brincadeiras, ou seja, nós já fazemos o role play, certo? Então, assim, são atitudes, mudança de papel. E hoje nós vemos, elas podem ser voluntárias ou involuntárias, elas são utilizadas mais como? Nas novelas, nos jogos, né? Elas são utilizadas nas dramatizações, nos teatros, tá? Mas também no nosso dia a dia, pessoal. Nós temos mudança de acordo com aquilo que nós somos, tá? Essas mudanças, elas são importantes. Elas lembram, né? Quando é que eu mudo, Tia Nardi? Por exemplo, eu vou fazer uma receita, né? Ah, eu lembrei da receita da minha mãe. Então, aí eu volto um pouquinho, aí eu quero fazer igual a minha mãe. Então, você vai ter uma mudança. Você vai no mercativo, você vai procurar aqueles ingredientes, você vai tentar lembrar, tentar identificar o que você usava, o que você não usava. Você pode também estar fazendo isso com atitudes, né? Tia Nardi, eu me comporto com a minha mãe de um jeito e me comporto com meus amigos de outro. Mudanças de atitude, né? Então, assim, a atividade não dá difícil, são três questões. A Tia Nardi vai estar postando um videozinho também junto com esse. A Tia Nardi vai estar postando a página do livro. E qualquer dúvida pessoal, pode me chamar no privado, tá certo? Beijo! Até a próxima aula!